Bom dia. Quando é que apresentou o seu ministro? Só depois do presidente da República de CIDI, não é que vale decreta, decida e decreta. Você é presidente? Decreta a Cata, não é lá, senhor? Sim. Serviço na Fata, não é? Sim. Como é lá? Serviço na Fata. E temos que ver a gente que tem a penação, sem direção, nesse caráter, com o autor lá. Não é, mas não é. Duração de tempo da decreta, sim. Duração de tempo da decreta. A INEA, a sua excelência é presente na INEA, não é, 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 não é. Primeiro ministro, sinto que foi utilizada, e algumas pessoas até dizem, humilhada, pela poligação, enquanto primeiro ministro. Não, não acho que foi melhor, mas eu não gostei. Não gostou? O que é que não gostou? Estamos a repelar também a estar a sentir. Um momento, só um momento, senhor ministro. Não havia razão para chumbar o orçamento. O país precisa de um orçamento. E a forma como isso foi feito? Houve momentos no parlamento em que nenhum dos seus deputados saíram em sua defesa. Não, 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 eles votaram a favor do orçamento. Votaram a favor. Até aí, tamadruma. Com o構 Primeiro ministro, explica para o povo, também é maior que aqui é um que está esperando o voto, mas agora o primeiro ministro a tocar a árvore da Ivana. Com o aspecto também explica para o povo? Não, o ano de mas também pode ser rona, não é, a coligação foi ainda não. E então, ainda o tempo que eu vou explicar para a população, Mas agora, a primeira opção é que o pedido de demissão é só válido quando o Sr. Presidente decreta. Enquanto se decreta, eu conto no primeiro-ministro. Obrigado.